operações especiais. Nesse caso, vamos chamá-los de operadores especiais, são os militares. A Marinha do Brasil possui duas unidades de operadores especiais. E nesse momento, acompanhando aqui em campo, nós temos comanfes, que são os nossos operadores especiais do corpo de fuzileiros navais. E ainda temos militares chineses operando em campo junto com o Brasil. Os dragões do mar, que são os operadores especiais da China, estão presentes. Essa interoperabilidade é extremamente importante. Lembrando que as informações, ou melhor, a atividade que ocorre em campo, são aquelas atividades que estão no manual para operadores especiais do mundo inteiro. São atividades de patrulha, que eles estão treinando de uma forma inédita, inédita, pois é a primeira vez Brasil e China no campo, principalmente operadores especiais. Nós estamos acompanhando em detalhes essa incursão que está sendo feita aqui no interior do Brasil. Bom, agora eu vou fazer um pouco mais distante. Lembrando que é uma atividade, ou melhor, uma interoperabilidade inédita, no qual o Brasil e a República Popular da China estão com seus operadores especiais em campo aqui em Formosa. E nesse momento, o embaixador chinês, ele está chegando aqui. Então, por isso, eu vou me afastar, fazer algumas imagens, alguns takes um pouco mais afastados, justamente para não ter uma identificação e até mesmo questões de privacidade do embaixador com a sua tropa. Bom, pela primeira vez, operadores do Brasil e operadores da China, juntos no terreno, com a presença do embaixador da República Popular da China, presente. Lembrando, primeira formação, foi o primeiro treinamento deles mesmo. Até então, eles estavam passando, cada um. China passava, Brasil fazia a passagem. E nesse momento, justamente, para o embaixador presente, eles realizaram essa interoperabilidade e você pode acompanhar aqui. Mas tem muito mais, vamos lá. Se roca, zero dois, se roca. Vamos lá. 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 Vamos lá Antes que alguém comente Estamos passando informação nossa Não, não tá É porque aqui ninguém nasceu ontem As forças amigas Elas treinam em conjunto Por quê? O posicionamento de arma Para que possa facilitar Na hora de um manuseio rápido Ou um deslocamento As técnicas É que não são passadas Isso é normal Tanto os chineses Tanto os americanos Ingleses Os brasileiros Ninguém vai fazer isso Que cada operador especial Tem ali a sua doutrina Isso Não iremos entregar para ninguém Como eles E outros países Também não vão entregar para a gente Então para você que tinha essa dúvida Não existe Mas as condutas normais Aquelas que estão no manual De operador especial Está disponível Para todos os operadores No mundo inteiro Isso sim Treino em conjunto E é o que nós estamos acompanhando Formosa 2024 Isso é o que nós estamos acompanhando Tchau, tchau.